Oi gente, tudo bom? Estou aqui com duas convidadas muito especiais, a Jana e a Lari. Oi! A Lari demorou, mas veio gravar o vídeo pro canal. E hoje a gente vai gravar, a gente já gravou um desafio que foi pro canal da Jana. E a Lari não tem canal, né? Mas quem sabe futuramente... Essa foi uma das maquiagens que ela arrasa nas make. Então, aí hoje a gente vai gravar o vídeo pro canal da Jana, que foi um desafio da música, que ficou muito divertido. A Jana até dançou no vídeo. E nós vamos gravar então agora o vídeo do desafio do ovo. São 12 ovos, 6 são ovos cozidos e 6 são ovos crus. Daí, tipo, eles estão misturados aqui na caixinha, a gente não sabe qual é o cozido e qual é o cru. Aí cada um vai fazendo uma pergunta pra outra e que a gente abolou as perguntas. E daí, assim, quem errar... Vai levar a lavada. Daí pode ter a sorte ou de ser um ovo cozido ou um ovo cru. E assim, se eu fizer a pergunta pra Amanda e ela acertar, ela vai dar a lavada em mim. Isso. Então tá, então vamos lá. Quem começa, gente? Ai, eu comecei em outro. Ai, que beijo. Eu começo fazendo a pergunta. É pra, tipo, ficar em ordem, assim. Tá, tô em ordem. Amanda começa respondendo? E tô perguntando. Ai, que medo. Que medo também, que esse é o modo acertar. Eu me lembro, né? Ai, não sei. Tá, não sei se vocês assistiram, mas beleza. Qual era o nome do personagem principal do Pokémon, que era o dono do Pikachu? Ai, é... Eu assistia. Putz. Ai, eu ia. Tô ferrada. Tô ferrada. Tô ferrada. Ai. Cinco. É Goku. Goku! Não é? Você é o Dragon, porra. Ah, é a mesma coisa. Gente, é... Já errou. Errou. Eu não dava. Não, calma aí. Não pode. Ó, o que tu tocar, você vai teinar. Ah! Osso. Vai devagar, porque... Ai, quando a gente for tacar, tem que tacar meio que de cima, assim, pra não perra. Tá, vai. Mas vai devagar, amigos. Vamos ver. Ai. Vai. Dois, três. Ai, meu Deus. Vai. Dois, três. E foi. Ah! Meu Deus, pode quebrar a cabeça da Amanda. É cozido esse. Vamos comer? Bom, deixa eu ver. Mas olha pelo lado bom, né? Ai, deu. Vamos comer depois. Depois eu achei que nós comemos. Tá, agora eu faço a pergunta. Qual é o nome do cantor que vai fazer malhação? Lucas, Lucas. Ah, fi. Eu falei ainda pra vocês. As duas estavam juntas. Ah, ela tava juntas? Se a Jana não tivesse falado, eu não saberia. Ai, que merda, cara. Eu falei no vídeo, né? No vídeo de se arrume comigo. Tchau. Amanda escolhe o... Feche o olho. Ou tu escolhe. Não, é a Amanda que vai levar o guarda. Esse. Tá gelada. Eu vou sair de perto. Segura aqui, Jana. Eu já saí de perto. Ai, cara. Eu vou ficar aqui. Segura meu celular. Ei, vai devagar, ele já tá dolorido mesmo. Mas tem que ser meio forte pra poder quebrar, né, gente? Não, vai devagar. Ai, que merda. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Tem ovo na minha cara. Olha, ele nem que... Deixa ele aqui, ó. Qual é o nome do personagem principal de Senhor dos Anéis? Ah, eu não sei. Eu não assisto. Nunca assisti. Não sabe? Não. Tu sabe, Amanda? Não. Frodo. Como? Frodo. Frodo? Calma, fecha o olho. Você não matou? Eu ovo. Calma, que agora... Ah, pessoa... Ah, tá gelado. Tá pegando a dor, hein? Jana, vai ter que ser forte, tá? Ele é mais pequeno, ele não vai quebrar. Calma, calma. Vai. Um, dois, três e... Au! Urra, dói muito. Pensa que sou uma pessoa. Pensa que sou uma pessoa. Gente, até agora... Agora, ó, eu vou também me vingar, tá? Qual era o nome do mascote da Copa de 2010? Tá do mascote, velho? Pô, não tinha uma perguntinha melhor, não? Futs, eu não sei o nome de nenhum mascote. Calma. Tu não chuta qualquer nome. Chuta qualquer nome. Negritude. Neu? Neu? Zakumi. Nossa, velho. Nunca. Cara, sacanagem. Nossa, que... Cadê? Aqui, ó. Qual? Qual? Qual é a minha blogueira preferida do Momê? Mas é youtuber? Nada, eu não vou falar. Que graça. Blogueira. É youtuber também. Pensou demais? A Tássia Naves? Não. Quem? A Pugliese. Ela também tá sendo a minha favorita do Momê. Ah, é? Eu tô muito viciada no dia. Ah, mas vocês vão ter que saber a pergunta que eu vou fazer depois. Se vocês não souberem, olha. Você vai. Ah, eu que vou. Eu vou dar a primeira ovada do dia. Ai, que dó. Eu tenho dó das minhas amigas. Ai. Uma pedra, gente. No meio do ovo. Ele foi devagar. Foi, foi. Isso aqui é pra eu comer depois. Quero ver te saber, então. Ai, fã da Pugliese. Ai, meu Deus. É que eu não sei, né? Qual é o nome do cachorro da Gabriel Pugliese? Não. É? Não. É Budapeste. É, Budapeste. Agora é live. Você achou que eu não ia saber? Olha, eu quero ser boazinha com vocês. Eles olham o que eu recebo em troca. Não passa não. Ai, cru, caramba. Pô, tem muito azar. Calma, calma aí, Sigurds. Calma, calma, calma aí. Com dó. Vai pior. Não, guria. Que merda. Ei, não fale isso, cara. Não, não vai querer te machucar. Eu achei que tava muito duro. Qual é o nome verdadeiro da Xuxa? Puts. Puta merda. Poxa, achei que essa todo mundo ia saber. Xuxa? De Xuxa. Xuxa. Pode escolher no ovo. Puta... Lúcia. Não, é Maria da Graça, Xuxa Meneghel. Tem no filme dela, Lúcia. Que tal. Não, fala no filme dela. Tá, vai, fecha o olho. Quase quebra o ovo já. Amiga, eu vou jogar um pouquinho forte. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Dois, três. Ai, caralho. Que duro, velho. Que duro. Os cozidos são os mais doídos. Ai. Qual é o nome da cor do meu batom preferido da Biles? Eu acho que eu sei. Pô, sacana, né, velho? Se ela não souber, deixa eu falar pra ver se eu saberia. Putz, eu vi o vídeo, tipo, semana passada. É o Sissone? É. Eu ia falar o Atitude. É, que eu tenho os dois, sim, preferidos. Então, se eu usar os dois... Vou ser justa. Viu como eu sou uma pessoa justa? Depois do que tu fez comigo, eu vou dar três vezes na tua cabeça. Ai, eu quero sair de pé. Ai, caralho. Não, foi muito fraquinho. É que tem que bater forte, não adianta, senão ele não quebra. Ai, caralho. É, consigo. Ai, tá maldando. Já temos quatro anos para comer. Qual o nome do terceiro filme do Harry Potter? Ai, do bem que eu fui pra mim. Tá, vou chutar. O Prisioneiro de Azkaban. Eu ia chutar ele. Cara, desgraçada, cara. Eu não acredito que tu acertou. Peguei um cru de novo. Mas todos estão gelados agora. E? Ai. Ô, Amanda, esses vídeos vão dar trabalho pra editar, né? Muito. Qual é o nome verdadeiro... Qual é o nome verdade... É, qual é o nome mesmo do Júnior e da Sandy Júnior? Que é Sandy Júnior, né? Ele é o Júnior, mas qual que é o nome dele? É que eu era muito fã, sabia. Chitão, sei lá. Durval de Lima Júnior. Nossa, eu tô por fora. De novo, né, galera. Que é a peça que tá cagado. Quer que eu bato aonde? É... Um, dois, três e... Opa! Eu digo nem ia dar uma rachadinha. Ai, que badinha. Um, dois, três e... É... É cozido. É cozido? Qual foi o último vídeo que eu publiquei no YouTube? Ai, o último que eu vi foi do... Quem nunca? Não. Publiquei um hoje de manhã. Não. Vocês não viram? Não. É cozido? É cozido. Ai, que ótimo! Eu só ganhei um cru. Eu ganhei um cru também. Eu só ganhei um... Filma o pé da Larissa, por favor! A Lari... Meu Deus. Eu... E a Jana. Coitada da Lari. E a Lari, a pior de todas. Com quantos anos a blogueira Camila Coelho foi morar nos Estados Unidos? 17. 14? 14? 15. Ah... 1, 2, 3 e... Oh, esse até voou! Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa brincadeira aqui. Foi só uma brincadeira pra descontrair. É! Né? Tipo... Tá, e quem ganhou? Eu só sei quem perdeu. Tipo, eu falei no meu vídeo que eu ia me vingar. Falei que eu ia ser boa. É que eu fui péssima no mundo. Acho que você ganhou. Então é isso. Se inscrevam lá no canal da Jana, hein? Entra aí lá pra assistir o vídeo da música que tá muito divertido também. Falem aqui nos comentários pra Lari criar um canal. Se você gostou do vídeo, clica em gostei aqui. Se inscreva no meu canal também. E é isso. Beijo! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau! Cadê não faz uma careta pra eu tirar print depois? Tá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?